RONCO A sua rádio do seu jeito, hoje com o confessionário do Padre Ronco Esse santo programa É, Padre Ronco, o ouvinte está confessando o seu último pecado hoje pra gente, né? É É Alô! Alô, bom dia, Ronco! Bom dia, quem é? É, Elton, tudo bem? Tudo bem, Elton? Tudo bem, bom dia, Tadeu! Bom dia, Elton, tamo junto, cara! Tamo junto aí Qual o seu pecado, Elton? Ô, Ronco, o meu pecado é o seguinte, eu tô casado tem já pra 13 anos, né? Sim E eu quero pelo menos umas 5 vezes por semana festinha e minha mulher não quer, Ronco Mas você tem condições de 5 vezes por semana? Oxe, faço, faço E depois de 13 anos de casado, você ainda tem esse desejo? Pela mesma mulher Pela mesma mulher Qual a desculpa que ela te dá pra não querer? Ah, ela fica no zap zap, Ronco, direto Jogando bingo Prefere jogar bingo do que bimbar Mas é, não Ela fica jogando bingo e ele quer uma bingada Põe a mão no saco e tira mais uma pedra Põe a mão no saco e tira mais uma pedra